Um canal de diálogo com a população. São as ouvidorias que podem ajudar não só com denúncias e reclamações, como também com informações. E o encontro está discutindo regras que vão ajudar a estreitar ainda mais esse relacionamento com o público. E com isso, melhorar a qualidade dos serviços prestados por esses órgãos. A sargento Raildes, da Polícia Militar do Distrito Federal, trabalhou 18 anos com patrulhamento ostensivo. Conviveu com várias situações nas ruas de Brasília, que a motivaram a fazer uma pós-graduação sobre os moradores de rua. E quando precisou de mais informações sobre o tema, decidiu procurar ajuda na ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Fiz um cadastro e eles me responderam em menos de 10 dias e eu obtive essa resposta. E trouxe também bastante cartilhas que eles me deram, um material muito rico, que vou aproveitar bastante no meu projeto. Para a policial, os serviços prestados pela ouvidoria são um direito de todos. Com certeza, é um canal para nos facilitar diante do nosso direito de cidadão. Qual o seu problema, sugestão, opinião? As ouvidorias existem justamente para receber as manifestações da sociedade sobre vários temas, como no caso da sargento Raildes. E cada vez mais órgãos públicos e empresas privadas possuem esse canal de diálogo com a população. O desafio agora é criar uma legislação específica para o setor, além de um sistema nacional de participação social. Para nós é muito claro que a ouvidoria é um instrumento de participação social. A gente promove a participação social nas nossas instituições. Mas isso precisa ficar cada dia mais claro, inclusive para o público externo. Então a ideia também, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, de se criar um sistema nacional de participação social e que as ouvidorias estejam incluídas também nesse sistema. O Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas discute em Brasília os pontos desse novo sistema. Os ouvidores querem definir, por exemplo, a regulamentação da profissão e o tempo de mandato. Questões que poderiam fortalecer as ouvidorias e influenciar na melhoria de atendimento ao cidadão. As pessoas vão conhecer muito mais que pode usar a ouvidoria como uma ferramenta para que atinja seus objetivos. Você que é beneficiário precisa saber que você tem o direito.